É o Café na Firma, entrega na base da Invasão. Hoje estamos aqui na Óticas Carol. Essa vai ser legal, né? Essa vai ser top. Tem uma surpresinha aqui deliciosa. Quem tinha acabou de sair do forno, hein? Então vamos lá. Nós vamos invadir sua firma. Café na Firma. Café na Firma aqui nas Óticas Carol. Tá a Jéssica aqui do lado, genentona. Gostou do presente? Muito bom. É? Café na Firma, Moda Invasão, na Óticas Carol. E estou aqui com a gerente, a Jéssica. Gostou ou não gostou? Muito legal. Ainda mais no horário desse, um cafezinho da tarde, uma recepção. Muito gostoso, muito bacana. É gostoso, né? Muito. Eu também gosto, sabia? É. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? E o menu hoje, Fábio? Como é que é? Hoje nós vemos de novidade também, né? Mais uma vez aí, presenteando uma tarde maravilhosa dessa, calorosa, né? Com o Café na Firma, a gente trouxe esfirra aberta. Esfirra aberta deliciosa. Acabou de sair do forno, tá quentinha. Trouxe esfirra aberta de frango, tem de carne e também de queijo. É uma delícia. E pra refrescar essa tarde, né? É um suco de laranja com acerola e de laranja com maracujá. Uau! Sensacional. É muito gostoso. Legal, eu não vou deixar de perguntar do delivery, né? Opa, é verdade. Você que tá no seu trabalho, você que tá em casa, você pode receber isso aqui na sua casa, aí no seu trabalho. É só mandar um WhatsApp no telefone 67991677750 ou nos aplicativos Delivery Much, AP Pedidos, Ai Que Fome. Se é bom... É bom o sabor? É bom o sabor. É isso, show de bola. Vamos comer agora, né? Vamos. Ó, você pode participar também, 999840163. Manda seu nome, nome da sua empresa, semana que vem, tô aí. Manda seu nome, tchau, 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 Obrigado.